Bom dia, Rubens, bom dia, Jaca Santista. Hoje, 22 de março, a qual eu passo mais um ano velho, 58 anos, com 45 anos na profissão. Comecei junto com meu pai aos 13 anos de idade e, mais uma vez, não pude fazer o meu aniversário como espero fazer todo ano. Por quê? Porque a pandemia que tá acabando a Bahia, o Brasil e o mundo e, dessa vez, não vou passar em branco. Vou fazer o almoço em casa com a família pra não passar em branco, mas sempre eu fiz com meus amigos no campo de futebol e com todo mundo sabe. Respeitando o decreto municipal e estadual, então comprei bebida, fecheirante, comprei frango, carmeiro, comprei tudo, mas, dessa vez, eu vou apontar, deixar no freezer, porque, um dia de domingo, posso fazer em cinco, seis lugares, porque não vai aglomerar, passa em seis lugares, porque, seis de cinco pessoas de cada, dá trinta. Então, a aglomeração. Então, vou ver qual é a data e aí vou avisar meus amigos. Muito obrigado, Jaca e notícia e tenham bom dia. O mais esperado de minha vida é que Deus me dê muita vida, saúde e paz. Isso, eu tenho certeza que Ele já tá me dando. Muito obrigado.